E o presidente do STF, Joaquim Barbosa, participou da abertura do ano legislativo no Congresso Nacional. O ministro destacou a importância da harmonia entre os três poderes. O presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, compôs a mesa ao lado do senador Renan Calheiros, que recentemente assumiu a presidência do Congresso Nacional. Também esteve na solenidade o recém-impossado presidente da Câmara, o deputado Henrique Alves. O magistrado foi bastante cumprimentado e elogiado pela condução das atividades à frente da Suprema Corte. Ele acompanhou atentamente a leitura do levantamento dos trabalhos desenvolvidos pela Casa no ano passado e as expectativas para o futuro. O ministro Joaquim Barbosa aproveitou o encontro com os parlamentares para entregar o relatório anual do Conselho Nacional de Justiça de 2012. O documento traz um resumo dos projetos e estratégias do CNJ, como por exemplo a implantação do processo judicial eletrônico, que busca modernizar os tribunais e assim agilizar o andamento das ações. No discurso, o presidente do Supremo ressaltou a importância do poder legislativo na criação de normas eficientes para o povo brasileiro, sem deixar de lado os princípios expressos na Constituição Federal. A independência e a convivência harmônica entre judiciário, legislativo e executivo são fatores essenciais ao fortalecimento da nossa democracia e à concretização dos direitos e garantias consagrados na Constituição.